Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse programa aqui na verdade é uma continuação de um assunto que eu já estava falando sobre roteiros e publicidade. Na verdade é a continuação dessa novela... Influência Proibida Eu estou perdida, Juan Fernandes. Eu não sei onde o Gaveta parou como assunto. O Maria Lacerda. Ele diz que o foco dele como criatório aqui no canal era fazer um conteúdo interessante, independente, se é com propaganda, merchandising ou não. Mas como Juan Fernandes? Como? Ele diz que depois que pega o briefing, cria artificios narrativos, cruza palavras chave, e assim, o plural disso... Sim, eu acho que é sim. Ele fez dessa forma Maria Lacerda. Ele utiliza o VFX para criar contextos toscos. Assim como esse. Mas ainda assim não faz sentido Juan Fernandes. Como ele vai fazer essa produção toda com os recebidos dele? Mas por quê? Porque com os recebidos ele não possui verba. Como vamos pagar Carlos Daniel pelo serviço de efeitos visuais? Como? Enfiando aquele pacote de arroz promocional no rabo? Pois é, esse papo aqui ele realmente embola quando a gente bota os recebidos na jogada, né? Porque é só um produto que você recebe. E na maioria das vezes é um produto bem simples. Isso que não é só um material promocional. Não é uma campanha com um briefing e verba. É só uma parada que você recebeu e em tese você tem que fazer um post lá falando. Ah, arroz é rotinho. Você come, dá um rotinho. E pronto. Assim, só uma coisa importante ressaltar. Eu me preocupo muito em contextualizar as coisas que eu falo aqui. Eu sei que tem muito criador de conteúdo, muito influenciador. E mim que tá cagando pra isso. O que você mandar pro cara o cara tá mostrando. A página da pessoa vira um classificado gigante. É um saco de assistir. E eu não quero passar a ideia de que é um saco assistir o meu canal ou qualquer outra rede social minha. É por isso que eu me preocupo tanto. É o meu jeitinho de ser, gente. E a chance disso daí ficar uma bosta é enorme. Por quê? Ou o produto não tem nada a ver contigo, ou pelo menos não na percepção das pessoas. Ou até que ele tenha conexão contigo, mas sei lá, pra você fazer uma publicidade legal disso aqui, que fique orgânico, você teria que criar um contexto gigante, como eu fiz com o Combat Flix, ou um artifício como eu fiz com a Merida. E como é que tu vai fazer toda essa produção aí, ver efeito pra fazer a coisa legal e o conteúdo interessante sobre um produto que você não está recebendo por isso. Às vezes você recebe só o produto. Como é que eu vou pagar o profissional de VFX uma caixa, né? Toma aqui um broche. Vou depois botar esse broche aqui na sua conta bancária e vai ser incrível. Aí tu pensa, não, beleza, eu não vou mostrar conteúdo recebido a não ser que seja pago. Mas aí a gente deixa de receber tanta coisa legal. Especialmente aquelas que tem tanto a ver com você, né? Foi por isso que eu criei o Recebidos do Caos, esse programa maluco que eu faço aqui. E hoje eu tô aqui pra fazer o Recebidos do Caos. Caos, caos. Porque é uma forma de eu mostrar todos os recebidos que tem ou não tem a ver comigo. Às vezes até tem a ver comigo, mas eu não consegui achar um programa pra encaixar ele no contexto. Mas eu posso mostrar tudo isso ainda com uma roupagem, gaveta louca, edição insana. Me preocupando muito mais em fazer uma coisa divertida do que ter que ficar lendo briefing de cliente, entendeu? O problema é que eu acabei criando um programa do Caos que é tão difícil de ficar realizando, porque eu criei tanta maluquice, que eu acabo não produzindo ele. Os recebidos estão acumulando aqui, eu tenho recebido de meses atrás. A gente e as marcas vão parar de me mandar coisa, porque eu não mostro porra nenhuma. Pô, então a chance de um recebido meu aparecer num programa, ela aumenta muito quando tem muito a ver comigo. Porque aí vai ser de uma forma muito mais orgânica. E aí você catapulta essa chance quando o cliente, ele se preocupa em pesquisar sobre o criador de conteúdo. Aí começa a dar muito certo. Quando a marca se preocupa em saber quem você é e tenta atender as suas necessidades, aí... Como foi o caso, por exemplo, da minha querida NVIDIA, olha só. A NVIDIA foi um epic win na minha vida, cara. Porque olha só, eu tava fazendo um programa que era mega difícil de fazer por causa do processamento, que era aquele com o Vin Diesel, que eu tava fazendo um deepfake com o Vin Diesel. Pra vocês que não sabem, essa tecnologia aí do deepfake, né, machine learning, demanda muito do seu computador, especialmente da placa de vídeo. Eu já não tava com a placa de vídeo mais atual, tava sofrendo, porque era muita coisa, era muita cena com a cara lá do Vin Diesel. Comecei a procurar na internet um lugar bom pra comprar uma placa de vídeo mais nova, barata. Quando me apareceu o perfil oficial da NVIDIA, começou a falar comigo. Resultado dessa conversa linda, eles mandaram pra mim direto uma GTX 2080 TI Founders Edition, mother fucker. Uma placa maravilhosa que me ajudou horrores, não só naquele programa, mas tá me ajudando até hoje, porque não só eles me emprestaram pra aquilo, como eles deixaram a placa comigo. Olha, ah, e aí é quando tá muito certo. Porque eles sabiam que deixando a placa comigo, todos os seus programas produzidos aqui no canal são produzidos com a tecnologia da NVIDIA. Porque eles já sabiam que eu trabalhava com o Adobe Premiere, que é um programa que tira muito proveito de uma tecnologia da NVIDIA chamada CUDA, que provavelmente teve o nome criado pelo George Lucas. Bom, mas ainda assim eu vou me preocupar em lançar uma... Ah, assim não dá. Então, merida, tudo bom? Tá tudo bom, mas assim, eu já tinha um negócio pra falar no programa passado que tem tudo a ver com o que você tá falando. É sobre recebidos, é sobre ter a ver com a pessoa, exatamente ter a ver com a pessoa. Se você não deixou eu falar, tu não vai deixar eu falar hoje também, não? Não, peraí, você tá falando de Nerd ao Cubo. Eu já falei de Nerd ao Cubo, inclusive, no outro programa. Eu citei você, entendi como esse... Eu não tô falando de Nerd ao Cubo só, não, garoto. Eu tô falando de um negócio muito mais específico. Eu tô falando de Star Wars ao Cubo. Ah, é verdade. É, aí sim tem a ver. Você tá falando disso daqui, ó. Exatamente, o que eu tenho aqui também. Star Wars ao Cubo, as pessoas nem sabem. Cala a boca, deixa eu falar aqui. Eu tô mostrando aqui, na verdade, a minha caixa, tá? Não, na verdade, eu não vou poder mostrar a minha caixa aqui porque ela dá uma distorcida aqui com o meu filtro de beleza, né? O C3PO fica parecendo um ferro de passar roupa, ó lá. Eu sei que você recebeu essa caixa também. Mostra aí na sua câmera, mas mostra direito. Não fica mostrando que nem você faz na câmera rápida assim, não. Mostra aí na tua mesa, legal, para as pessoas verem o que é, entendeu? Para elas querem olhar. Olha só, Merida, eu quero mostrar para você o que veio. Ah, isso aí, ó lá. Olha essa caixa, linda, né? Eu nem quis abrir a minha caixa para ter o react aqui de cara com você. Para ver como é que eu... E a caixa é chique, tá? É um velcro, né? Olha isso, Merida. Uma camiseta já de cara. Olha isso daqui, tá vendo? Que lindo! Mostra mais, mostra mais! Olha aí o encarte, ele sempre vem com as informações do tema. Deve estar vindo com as informações de todos os droids. O que é isso, Merida? Ah, um colecionável. Ah, essa moeda, eu amo. Ah, moeda colecionável. Ah, já tenho. Ai, vou jantar. R2-D2. Temos aqui uma caneca. Que irada. Capa de almofada, Merida. Não, não, capa de almofada não. Capa de almofada. Ah, galera. Olha isso. Que coisa malinha, ai, meu Deus. Capa de almofada dos... Eu estou chorando. Dos droids, ó. BB-8. Caraca, Merida, é muita coisa. Mousepad do BB-8. Acho que é do BB-8, né? Ah, que lindo. E ainda para fechar. Um poster. Olha aí. Olha, Merida. Imagina receber uma caixa dessa a cada dois meses, Gaveta. Inclusive, Merida, olha só. Olha o que eu vou colocar aqui. É, Merida, você já mostrou isso. O Avental... Ah, eu lembro. Olha isso, Merida. É, assim, eu nem mostrei tão bem da outra vez. Aqui, ó. Mostra assim, ó. Olha todo aí. Vendo? É irado. Muito irado, muito irado. Então, Gaveta, eu queria aproveitar esse programa justamente para explicar para as pessoas como é que elas podem ter essa caixa maravilhosa na casa delas. Não, fala você, Merida. Você já recebeu a caixa agora. Você agora é especialista de Star Wars ao Cubo. Eu quero que você... Não, ele tem que querer nada, não. Eu tenho que provar nada para você. Você não confia em mim? Não, eu confio em você, Merida. Tá bom. Vai. Então, gente. É um clube de assinatura. Você assina e recebe a cada dois meses. Ou seja, mês sim, mês não. Essa caixa maravilhosa de Star Wars. Você tem vários planos de assinatura, mas eu recomendo que você assine no plano semestral porque você já garante três caixas e paga R$139,90 mais frete por cada uma. Lembrando o seguinte. Vocês viram o que tem na caixa, né? São mais de R$250,00 em produtos que você consegue nessa caixa. Mas, Gaveta, olha só. A gente não vai dar nenhum desconto para as pessoas, não? Claro que a gente vai dar desconto, Merida. Se a pessoa usar o cupom Gaveta, ela vai ganhar R$30,00 de desconto na primeira assinatura. Exatamente. Mas corre porque vai acabar, tá? Para garantir essa caixa de produtos que foram feitos para você. De pessoas que gostam dessas coisas assim como você. Tem link aqui no post. Vai lá, Star Wars ao cubo. Excelente. Você está dominando Nerd ao cubo, Star Wars ao cubo. Você realmente está por dentro disso daí. Não é, Gaveta? É isso aí, gente. Um beijo para vocês. Tchau, mô. Eu não consigo nunca me despedir, mas enfim. Mas eu concordo com a Merida. Ela está falando o negócio certo mesmo. O importante é você se informar sobre o seu cliente ou sobre o seu anunciante. Um se informar sobre o outro. Que foi exatamente o que a Razer fez comigo. O que acontece? A Razer entrou em contato comigo perguntando o que eu precisava. Eu falei, pô, cara, estou precisando de um teclado novo. Porque o meu teclado é antigo. Eu tive um problema de... Desgaste. Um problema de desgaste. Eu preciso de um mouse também. Não tem muito problema do teclado ter fio, não. Acho que eu até prefiro, entendeu? Para evitar ficar trocando pilha e tal. Mas o mouse seria bom que ele fosse sem fio. O problema é que mouse, normalmente, quando é sem fio, a resposta tem que ser um pouco mais lenta, não é? A gente fala, não, vamos ver aqui e tal. E ainda falei assim, eu nem queria um mouse com tantos botões assim. Eu não gosto muito de botão. Eu fico esbarrando ali de bobeira. Eu já sou desastrado. Eu gosto de usar mais o atalho de teclado mesmo. Acho que elas comportaram informação. Um tempo depois, chegou uma caixa aqui em casa. Me fez chorar um pouco. Essa é a parte boa, gente. Essa é a parte ótima. O que é isso? Eu recebi uma caixa. Oi, Tudupão, câmera. Veio mais um brinde dentro, que eu não esperava. Eu quero esse mouse para mim ou eu quero esse aqui? Não. Eu também quero esse aqui. Esse é meu. Que fofo. Você é mais linda. Eu sempre rolo o fone de ouvido do meu pai. Isso é um Kraken. Esse fone é pouca coisa. Eu não sei o que é Kraken, pai. Esse fone é muito bom. Quanto custa? Eu limpei isso tudo, tá? Eu limpei isso tudo antes deles verem. Eu dei um banho de álcool 70 em tudo. O Bernardo está louco com o mouse ali. A caixinha pequena é para mim, que eu sou pequeno. Papai, mamãe, Bernardo. O que os caras mandaram? Este lindo teclado, que já aparece um pouquinho na pontinha do meu cenário dos últimos programas que eu tenho feito. É um Razer Huntsman Elite. Que é um teclado óptico aí, para quem já sabe como é essa tecla mais clicável. Justamente para resolver o meu problema das teclas agarrando. Excelente controlinho de mídia ali no canto. Cara, sensacional. Me mandaram esse mouse Basilic X Hyperspeed. Hyperspeed justamente aí para evitar aquele problema que eu estava falando do atraso. Tu vê que os caras prestaram atenção. Já não tem tantos botões assim quanto eu queria. Perfeitinho. Ainda tem a cereja do bolo disso aqui. Lembra quando eu estava fazendo aquele projeto do Dashphone? Transformando meu celular num desktop para quando eu viajar, quiser escrever roteiro, editar vídeo, esse tipo de coisa. Eu estava usando um mouse que eu anunciei no vídeo. Aliás, eu devia ter falado ali antes para vocês. Aquele mouse que eu falo naquele vídeo é uma bosta. Eu já devia ter falado ali antes, né? Tomara que quem tenha comprado aquilo ali, porque ele é muito ruizinho. Eu estava achando ruim a movimentação. Quando eu pluguei outro mouse ali, eu... Caraca, como é ruim aquele outro mouse. Mas aí a Razer me manda esse mouse aqui. E esse mouse aqui, atrás dele tem um botão maravilhoso. Olha aqui que coisa linda. Está vendo aqui? 2.4 que é o Wires e BT. BT é BT com essa luzinha azul linda aqui, que significa Bluetooth. E aí eu posso usar ele para conectar o meu telefone, tablet, Android e tudo isso. Sai só com esse único mouse aqui. De outra qualidade, pergosa. E aí quando quiser usar ele no computador, eu só vim aqui, abre essa tampinha. Tem a pilha aqui. E aqui no cantinho, tem uma pecinha aqui assim. Aí eu boto isso daqui, o sensorzinho USB no computador e funciona. Mas a marca consegue conquistar o seu coração quando ela mostra que ela está prestando atenção. Porque eles viram que eu tenho uma filha de 10 anos que aparece o tempo inteiro aqui no canal. Inclusive agora está aparecendo jogando comigo. Ela está querendo fazer um canal de games, hein? Daqui a pouco o Juju aparece aí. E do nada, sem avisar os caras, mano. O mega headset da Hello Kitty. A Juju pirou com isso daí. Animal, aquele Kraken versão Hello Kitty. Tudo a ver com a Juju. E ainda para completar, mandaram uma segunda opção de mouse. Que eu não sei se foi para mim ou para ela. Seja o que for, agora ela se apossou. Que é o Razer Mamba Hyper Flux com Fire Fly Blaster Power Thunder 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 Cats. Eles adoram o teste, né? Tudo doido, né? Tu deve ir lá na sede da Razer e vai pegar um papel higiênico, né? Esse é o Hyper Ship Paper. Com ele a sua bosta desliza pela boca. Porque eu tinha falado que eu estava preocupado. Ah, o problema do mouse sem fio, que ele fica um pouco mais pesado, tá? Não sei o que. E aí os caras mandaram esse daí, que na verdade é um mouse sem fio, mas também não tem pilha. Fica levinho, por quê? Porque naquele pad ali ele mesmo carrega. Só você botar ali em cima, ele... Energia, sabe? Ah, é o futuro, gente! É o futuro! Essa é aquela hora que os Razer Vidas funcionam muito bem. E você vê, a Razer, né? Por acaso, ela tem total conexão comigo. Que eu faço produção audiovisual, edição de vídeo, né? Os periféricos. Mas até quando não tem necessariamente a ver com o trabalho, como eu já falei antes. Mas tem uma relação comigo, funciona! Como foi o caso da estrela. Eu nem estou acreditando que eu estou falando da estrela. É uma marca que está na minha vida, desde sempre. Porque sabe que eu tenho fio, doutes. E eu também tenho um espírito jovial brincalhão, minha esposa. Entraram em contato, se informaram sobre a gente. Perguntou, tipo, de coisa que a gente gosta, não sei o que lá. Eu até falei para eles que eu estava para comprar o jogo Detetive. Para a Juju, a Juju adora o jogo Detetive, né? Me chega uma caixa da estrela aqui em casa com presente para a família toda! Porque eles não mandaram o jogo Detetive. Eles mandaram o Detetive 2! Que é com a temática do Velho Oeste! Você sabia o que, cara? Eu nem sabia que tinha essa parada, é irado! Eu achei muito mais maneiro do que o 1, porque, né, sempre aquele negócio, ah, o mordomo na casa. O 2 é toda temática ali, as pecinhas de Velho Oeste e tal. Cara, irado! Mandaram o jogo para mim, para a Lívia, um jogo para maiores de 18 anos, das cartas proibidas lá. Já jogamos aqui com nossos amigos, foi uma doideira. Mandaram vários outros presentinhos, olha lá, tem lá a bananinha. Várias daquelas bananinhas que tu abre aí, tem uns bonequinhos dentro, é um presente dentro do outro. Bonequinha roça do mundo moderno. Mandaram até presente fulminado, olha aí! Cuidou uma fofa! O único problema disso é que eu sou uma pessoa meio desnaturada. E os caras mandaram isso há 7 anos atrás. Eu só estou falando hoje, tá? Estrela, mesmo 9 anos depois que vocês mandaram, ó, vocês ainda moram aqui no meu coração, tá? Então, qual a conclusão que eu chego em relações recebidas? Eu não quero também tratar com ferro e fogo e só mostrar quem está pagando a campanha, porque numa dessas, você acaba fechando portas para oportunidades como que aconteceu com o NVIDIA. Ao ponto que essa relação linda se desenvolveu, e hoje eu posso falar para vocês, que eu sou um endorser do NVIDIA aqui no Brasil. Olha, mamãe, consegui! Eu sou um profissional que eu estou representando a marca do NVIDIA aqui no Brasil. Olha que coisa mais linda! Tudo dá orgulho? Então, né, tipo assim, eu tinha que fazer um enorme sacrifício de receber uma 2080 TI aqui, e anunciá-la aqui no canal. Mesmo assim, não passar por todo esse processo, isso tem que gerar bons frutos que estão me ajudando não só a mim, na Gaveta Filmes, mas outros computadores do NVIDIA, porque essa parceria aí está rendendo, a gente está usando muita tecnologia, está chegando em placa nova aqui, está uma coisa linda! Mesmo que não chegue nesse ponto, que foi NVIDIA, eu não quero tratar como ferro e fogo, que muitas das coisas que eu recebo têm muito a ver comigo. Então, além de eu, obviamente, tirar proveito delas, eu acabo inserindo elas no contexto, às vezes, de muitos programas, como foi o caso daquele livro que a Intrínseca mandou para mim, o Recursão, que eu acabei usando ele para fazer o programa de Realidades Alternativas, ele até me ajudou a fazer o programa de Realidades Alternativas, na hora que eu escrevi o roteiro, foi de forma orgânica, entendeu? Tem muito mais... Nossa, a Intrínseca já me mandou tanta coisa que eu ainda não mostrei, a Intrínseca, a Dark Side... Só que eu não vou mostrar qualquer coisa aqui, eu fico esperando aparecer algum texto num programa para mostrar esses recebidos e aí fazer orgânico, porque eu vou garantir que vocês vão ter sempre um conteúdo que eu acho incrível aqui, e dessa forma eu não me torno só um influenciador, e sim um criador de conteúdo. Mas um criador de conteúdo que quer continuar recebendo presentinhos incríveis aqui, tá? O endereço, tá? Mesmo que pra isso... Eu tenho que influenciar vocês a comprarem tudo que eu anuncio aqui nesse canal, todos os links que eu vou anuncio aqui, que vocês vão clicar, vocês vão clicar em tudo que eu anuncio aqui. Tudo, Alura, Cursos, Nerd ao Cubo, Nerd Vídeo, Arroz, 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 Estado, Capitão Foda, esse roupa que em breve tá chegando, que verdade? Nunca posso anuncio aqui, ração, ferradura, até ferradura eu vou anuncio aqui. Não se preocupe, eu não quero influenciar vozes. Vamos, Pegasus, já, já, já. E, pessoal, lembrando, eu já falei aqui bastante coisas sobre roteiro e publicidade, como eu entro em todo esse assunto aí. Mas se você não viu a primeira parte, é só você clicar aqui. Se você quiser ver o que eu considero um bom exemplo de conteúdo como publicidade que eu consegui fazer aqui no canal, esse vídeo aqui pra mim é um ótimo exemplo. Ótimo exemplo, você vai me dar dando um like nesse vídeo pela trabalheira que a gente teve, assinando esse canal maravilhoso, dando aquela força pro Tch. E abrir o seu coração pro amor que eu vou te mandar um beijinho na sua bundinha agora. Tch. 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 Tch.